Vem comigo que eu vou te mostrar como calcular o segundo maior valor no Power BI em menos de 1 minuto. Deixa eu te mostrar muito rapidamente como você faz para calcular o segundo maior valor aqui no Power BI de maneira muito fácil. Então eu tenho 3 valores aqui, 5, 10, 15, eu quero o valor do meio que é exatamente 10. Para isso você vai vir aqui na barra de fórmula, criar uma medida e a gente vai utilizar a fórmula MAXX. E aqui o primeiro argumento da nossa fórmula vai ser a fórmula TOP N, onde primeiro você vai botar o número do valor que você quer. Então eu quero o segundo maior, vou colocar 2, se eu quiser 3, 4 você fica à vontade aqui. Segundo você coloca o nome da sua tabela e por último você coloca a coluna que você quer. Você vai dar mais uma vírgula aqui e vai colocar ascendente, tá? Esse ACS aqui, vai fechar a primeira fórmula, vai dar mais um vírgula aqui e vai dar mais um espaço onde você vai colocar a coluna que você quer trazer de novo aqui embaixo e dar ENTER. A partir disso, se eu vier aqui para o meu dashboard, criar um cartãozinho aqui e jogar a minha fórmula, ele trouxe o 10 aqui, que é o segundo maior valor. Você pode usar isso aqui para trazer qualquer outro maior valor. Deixando de novo a fórmula aqui bem simples para você ver, copiar e colar e tá pronto. Se você gostou desse vídeo da Academia M Pro, já deixa o seu like aqui. Não se esquece de seguir a Academia M Pro para não ficar por fora de nenhum novo conteúdo.